Me formei em teatro, não me formei em música, eu tenho a teoria do teatro na alma, na cabeça, pouca prática, fiz um espetáculo de teatro, porque fui direto fazer cinema, cinema eu fiz nove filmes, então, e eu trago isso também para os shows, o meu show não é só um compositor cantando suas canções, mas eu me sinto um ator no palco, acho que o jeito como eu canto e interpreto as minhas canções e a dos outros, tem um personagem ali no palco que vem sendo desenvolvido e eu sinto ele cada vez maior, mais domínio sobre esse personagem. Sempre que eu me interesso por alguma coisa muito diferente, isso acaba modificando a minha música, foi assim com o teatro, foi assim com o cinema, foi assim com a filosofia, e agora está sendo assim também com a fotografia. Eu comprei uma câmera em Nova York na semana dos atentados, e para testar a câmera eu tirei uma foto, várias fotografias, e fui experimentar o botão de macro, procurei alguma coisa pequena, encontrei o meu rosto refletido numa torneira, tirei essa foto e a partir daí, não sei porquê, comecei a cada hotel que eu chegava, a fazer fotos do meu rosto refletido nos objetos de espelho, né, que tinham nos banheiros dos hotéis. Agora eu estou com um programa de televisão também no Canal Brasil, No programa eu fotografo essas pessoas, esses compositores, 26 compositores, eu fotografo eles tocando, e para mim é como o assunto do programa, o processo de criação de uma canção, para mim essa fotografia também é uma maneira de representar a imagem da música saindo da pessoa, como eu te falei, como derrete, às vezes multiplica em três a cabeça, e às vezes eu consigo uns efeitos de que uma cara fica diferente da outra.